Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Smith e seja bem-vindo a TNPFAN Notícias de Filmes de Séries. O filme a passar na tela de sucesso é... Marley e Eu. Esse filme eu gosto muito de assistir, é muito bom o filme que tem no elenco. Owen Wilson e Jennifer Aniston. Joel Wilson, conhecido pelo filme Bateu o Correr, que ele fez com Jack Chan. Jennifer Aniston, conhecido por vários filmes. Esposa de Mentirinha. O seriado Friends, Jennifer Aniston. Marley e Eu. Marley e Eu é um filme a passar na tela de sucessos. Marley e Eu é um filme de comédia dramática dirigido por David Frank e... adaptado pela Century Fox. É baseado em fatos reais. E conta com um roteiro do Scott Frank e do Rose. É baseado no livro de memórias Hormônio, escrito por John Grogar. Esse filme é baseado em fatos reais. Marley e Eu. Esse filme foi lançado no Brasil de 25 de dezembro de 2008, no Natal de 2008. E foi lançado nos Estados Unidos também no Natal de 2008, de 25 de dezembro, Natal. O nome original do filme em inglês é Marley e Man. É o nome original em inglês do filme. Os países que foram feitos o filme foram dos Estados Unidos, Portugal e Moçambique. Foram os países que foram feitos o filme Marley e Eu. O gênero do filme é uma comédia dramática familiar. É o gênero do filme. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom, que passa na tela de sucessos. Esse filme tem um orçamento de 60 milhões. Foi um lugar para fazer o filme Marley e Eu, 60 milhões. O filme arrecadou 242 milhões. Uma bilheteria até boa para o filme Marley e Eu. Logo após o casamento, John e Jenny escapam do inferno brutal de Michigan. E vão morar em uma bela casinha no sul da Florida. Onde são contratados como repórteres de um jornal, jornais concorrentes. Quando John sente que Jenny deseja ter um filho, seu colega de trabalho, Sebastian Tuller, sugere que adote um cão para ser realmente estão preparados para se tornarem pais. O filme teve uma crítica no site Hot Tomatóis. O site crítica é 64%. A crítica pelo público foi parte da audiência do site 75% de aprovação. Foi melhor a crítica pelo público. Então é muito boa a aprovação pelo público Marley e Eu. O filme ganhou o prêmio em 2009. O Team Shot Awards, categoria Sorte, Móvel, Comédia Romântica. Ganhou o prêmio de Sorte, Móvel, Comédia Romântica. Venceu. Melhor a atriz, filme e comédia de Jennifer Anderson indicada. Esse filme passou no Natal e é um filme que passa na tela de sucesso. É um filme muito bom, uma comédia romântica, familiar, que passa na tela de sucesso. Até a próxima. TV fã, fã de filmes séries, tchau. 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 uma hora da manhã. Não! Você não é o cara de bombom pai? Ela falou que não quer caixa de bombom de novo não. Caixa de bombom? É mesmo. Sei não. Sei qual é o exemplo. Que deu no ano passado. Chegando um... A páscoa vai dar um ovo? Vou dar pasta? Tá chovendo, né? Vamos ver na hora, né? Vai no shopping e vai ter muitas coisas interessantes. Oh! Arruma aí que mal ele vai sair. Eu sei, hein?